Vamos falar dos problemas que se agravaram nas rodovias do Paraná, principalmente depois que as praças de pedágio foram desativadas, Simone. As câmeras que faziam a vigilância também já não estão mais funcionando. Pois é, isso, sem falar na falta de manutenção do asfalto e nos graves acidentes que vêm sendo registrados. É uma somatória de problemas que estão tornando ainda mais difícil a viagem dos motoristas. As obras de recuperação asfáltica da BR-277 no quilômetro 129 na Serra do São Luís do Purunã, que começaram essa semana, estão trazendo transtornos para os caminhoneiros. A rodovia chegou a ter 30 quilômetros de congestionamento no sentido Curitiba-Ponta Grossa, por causa do bloqueio de uma das faixas. Está difícil trabalhar, tem muitas obras e atrapalha demais, a gente não consegue trabalhar direito. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, as obras no local devem seguir até o final de semana. Mas no Paraná, em outros pontos da BR-277 e até em outras rodovias, como a BR-376, que nos últimos meses teve deslizamentos e agora também passa por obras, nesses locais ainda há faixas bloqueadas e isso continua prejudicando o tráfego. Nós temos que ter um prejuízo financeiro, além do pagamento maior de frete, pagamento também com os navios parados, porque o produto não está chegando no tempo devido. A preocupação de quem precisa usar as rodovias aumenta ainda mais, isso porque a partir do mês que vem, em fevereiro, os caminhoneiros começam a escoar as safras de soja e milho aqui do Paraná. Com isso, o tráfego de caminhões nas rodovias será ainda maior. Isso, então, aumenta o custo logístico como um todo da indústria e um desconforto para o caminhoneiro, inclusive para o visitante do turismo, que também pensa duas vezes em ir para o litoral. Com isso, o comércio do litoral perde, enfim, perde todo mundo. Outros problemas ocorreram essa semana nas rodovias que cortam o Paraná, como esse buraco em um acostamento no quilômetro 247 da BR-373, em Guaramiranga. E teve também esse acidente na BR-277, no quilômetro 464, na região de Laranjeiras do Sul, onde um caminhão explodiu ao atingir a estrutura da antiga praça de pedágio do local, onde o motorista não conseguiu sair do veículo e morreu carbonizado. Todos esses problemas e acidentes estão aumentando ainda mais o tempo de viagem dos motoristas. Uma viagem que eu ia gastar três dias para fazer, eu acabo gastando cinco dias para fazer. Aí, sem falar no consumo, né, e o gasto meu, né, está aqui aumentando, que eu fico mais tempo fora de casa.